Três homens foram presos suspeitos de integrar uma quadrilha que assalta lojas de aparelhos celulares em diversos municípios. A última ação teria sido na cidade de Paragominas. Confira. Três homens foram presos nesta segunda-feira em Belém suspeitos de assaltos. Eles fariam parte de uma quadrilha que costuma roubar lojas que vendem aparelhos celulares. A última ação foi em Paragominas. Os bandidos usam da agressividade para intimidar as vítimas. No momento da abordagem eles resistiram, tentaram fugir, tentaram dispensar armas e drogas. Ou seja, caracteriza-se por ser um grupo criminoso com habitualidade deletiva em diversos crimes. Contra o patrimônio, utilizando violência e também trafo de drogas. Com Alisson Douglas Figueiredo Santa Brígida, Alexandre Fagundes de Souza e Adriel Fagundes de Souza, os policiais encontraram armas de grosso calibre e uso exclusivo, além de drogas. A primeira prisão foi o que ajudou a polícia a localizar os outros bandidos no bairro do Trenonera, aqui em Belém. Um deles seria líder da facção criminosa Comando Vermelho em Salinas, nordeste do estado. Era ele quem comandava os delitos e também agia de forma direta em cada uma das ações. Tem que ressaltar que um dos indivíduos que cometeu esse roubo lá em Paragominas é irmão. É irmão desse indivíduo que é apontado por ser um dos líderes dessa organização criminosa. Logo, ao que tudo indica, ele possivelmente tenha participação direta em todos esses roubos, sobretudo esse que deu início às investigações em questão. A divisão de repressão ao crime organizado que deflagrou a operação, não tem dúvidas que existem mais pessoas envolvidas nos crimes, assim como vítimas. Nós esperamos que a continuidade das investigações indiquem com mais precisão, mais detalhes acerca dessas diversas empreitadas criminosas que foram cometidas por esse grupo criminoso. Eventualmente, outras vítimas que venham a aparecer, nós vamos tentar saber a vinculação desses indivíduos, na subtração desses aparelhos celulares, que aparentemente é uma modalidade criminosa que eles são bastante contumadas.